A isca de hoje é a Encrenca. Olá, meu nome é William, seja bem-vindo ao canal Minha Isca. A Encrenca é uma isca produzida pela Iara. É uma tweet bait que trabalha na subsuperfície. Para trabalhar ela, é só você vir dando toques de ponta de vara com recolhimento lento. Aí ela vai produzir um nado bem errático. Nessa situação, ela chega até cerca de 30 centímetros de profundidade. A Encrenca é um lançamento e promete ser uma isca por coringa na pesca de predadores, como tucunaré, traíra, matrinchã, robalo e outras espécies. O rattling dela é bem suave. Então ela vai acabar se destacando naqueles dias que o peixe está mais manhoso. Ela tem ação slow sink, então sempre que você parar de recolher, ela vai descer, afundar bem devagar. Essa tem o tamanho de 7 centímetros e 10 gramas, mas também é vendida no tamanho de 9 centímetros e 22 gramas. Não é uma isca muito leve, o que vai facilitar bastante no arremesso. Como vocês estão vendo, ela tem um ótimo acabamento. É uma isca linda, muito bem acabada. As cores dela são bem vivas e ela tem cara de encrenca mesmo. As garateias são reforçadas número 8, 6x, nessa que eu estou mostrando, que é o tamanho menor. E número 4, 6x, na de tamanho maior. Já curte o vídeo se você está gostando. E agora vamos ver como ela nada. Bora pra água! Deixa o like se você gostou, comenta aí se você já conhecia a encrenca, se já utilizou e se teve sucesso em suas pescarias. Espero ter ajudado você de alguma forma. Um forte abraço e até o próximo vídeo.